Tô filmando assim, tá? É só pra você ver aí, ó. E aqui tem baga fricando pra caramba, olha você ver. Olha a estrada, como é que tá aqui, ó, né? Esse é um posto básico que eu fui muito baga fricando aqui, ó. Vai você ver a minha estrada, eu vou passar a minha motoca aí, com a tadinha. Tem cara esse aqui, daqui até a NBR, tá quase uma hora pra mim. Tem peixe pra caramba nesse local aqui, ó. Olha lá os peixes ali, ó. Tem cara esse agora nessa tarde. É isso aí, galera. Deixa o seu like aí, tá? As nossas aventuras. PR.Narilo Nunes, tá? É isso aí, galera. Deixa o seu like aí, ó. Estou aqui em Tambacoria, tá?